Nova música do Humberto e Ronaldo pra vocês, galera do YouTube. Foi tudo como eu sonhei, Eu me cansei, o amor de cinema, E o rio de solto voar, E quem ama se entrega, E o que me quer, Eu nunca mais vou me enxergar, E a pequena, Beijo a sua boca, Doce como o meu, Sente o seu parir, E me lembro pra você, O que eu me canso, Pra me confessar, Me deixa o tempo ver, E ver o que vai dar, O nosso amor é puro, E o que vai durar, Não me permite beber, E não pense em te deixar, A chama da paixão está em seu olhar, O nosso amor é puro, E vai durar, Não pense em te beber, Não pense em te deixar, A chama da paixão está em seu olhar, Veja a sua boca, Veja a sua boca, Se eu for no céu, Se eu cair, Se eu me enxergar no céu, Usar seus enganos, Pra me confessar, Me deixa o tempo ver, E ver o que vai dar, O nosso amor é puro, Sempre vai durar, Não pense em te beber, E não pense em te deixar, A chama da paixão está em seu olhar, Viva o surjar, Tchau, Venera, Tchau! Tchau,